E aí, pessoal, como vocês estão? E hoje esse vídeo é especial, é louco, é tapeseira, porque hoje eu vou falar a minha opinião de como vai ser o COD B.O. 5 ou o COD B.O. Code War, ou o COD B.O. Code War, ou o COD B.O. SU! Ok, continua, é isso. Eu tô bem hypada do jogo, mas não tô tão hypada, porque todo mundo sabe que se você ficar hypado, muito pra uma coisa, quando lançava, você com certeza vai ficar decepcionado, porque não era o que você pensava. Mas, continuando, eu vi que o jogo vai ter zombies, e todo mundo sabe da minha sala, até mesmo você, espectador, que nem me conhece na vida real, você sabe que eu, eu amo zombies. Eu tinha comprado o B.O. 3, e tô pensando em fazer um vídeo, tentando fazer o easter egg de Shadows of Evil. Mas, continuando pro tema do vídeo, eu vi que tava tendo um negócio, que youtubers, como o Hayashi, e outros youtubers que eu não conheço, americanos, de COD, ganharam uma caixa do COD War. E tem uns enigmas do céu, beat maluco. Sabe aqueles negócios de projeção, de slides? Tinha uns negócios em que todo mundo teve que juntar, e eles tão parado num negócio lá do... de um russo versus um americano, quase que eu falo não, Trump. Um americano, em que eles, eles estavam jogando xadrez. Isso é um marco histórico, pessoal, se vocês veem... Então, se acontecer a terceira guerra mundial, se um iraquiano, contra um americano, fazer uma partida de xadrez, já pode pensar que vai virar história. Mas, continuando, eu queria ter recebido essa caixa, mas como o meu canal é bem pequeno e também não é focado em COD, é triste, sabe? Mas, é, eu vi que vai ter zumbis, e eu amo zumbis. Zumbis! Zumbis! É um bom negócio favorito de COD. Pra mim, Black Ops não é Black Ops sem zumbis. E, continuando, eu tenho certeza que, ou vai ser uma merda, ou vai ser muito bom. Porque, vamos observar aqui uma coisa. Ahn... O COD BELL 4 foi uma merda no começo, mas foi melhorando, foi melhorando. A única diferença foi que trocaram... Algumas coisas específicas das... Da Misty, que é uma personagem que eu gosto pra caramba. Que foi dos primeiros... Mas, continuando... Ahn... Tipo... É sério. Eu acho que, ou vai continuar a saga do caos com uma merda. Todo mundo sabe disso. Ou pode ser que melhore a saga do caos, sei lá. Ahn... Mas, continuando... Ou pode continuar a história do Aether, que... Vamos falar, o BELL 4 foi uma merda com a história do Aether. Tentar colocar a história do caos pra tentar melhorar, mas... Também ninguém liga pra história do caos. Quem é foda a história do caos? É... Que vai continuar com o universo da Samanta e do Aether... Com um novo quarteto legal. E eu acho que a Tyark, que é a criadora dos Zombies... Vai fazer um ótimo Zombies. Mas... Ok, ela não caprichou nos Zombies... Já, claro. Vamos falar logo, né? Ela não caprichou no começo. Tipo... Em Classified... Foi... O único remake... Do... VO4... É... Ahn... Assim... O easter egg era chegar no round de 150. E quando você chegar no 100, o jogo trabalha fechado. O pessoal teve que jogar no modo cartoon, que é o modo mais... Feio. E fazer um bug... Um bug... Um bug... Pra um easter egg. É... Mas tipo... Eu... Talmente espero que esse jogo seja bom. Ahn... E também... Espero... E também... Será que vai ser um remake? Um remaster? Eu não sei a diferença ainda. Do COD! BO2! Porque o BO3... Teve... Um remake de todos os mapas... Do quarteto original, do quarteto ultimus... Que é... O Richtofen, Dancer e Takeo and Fly... Então... Possivelmente... Eu não sei... Vai ter um remake de trânsito... MOVE OF THE DEAD... Burnridge... The Rise... Por final... Noctown Zombies... E... Origins... Quero dizer... Origins não... Já teve no BO3... Então... Ahn... É... Essa é a minha opinião do que vai ser... Eu estou ripado, mas não estou tanto por... Para as minhas expectativas não caírem quando sair... É... Eu sou o GamerMid... É a minha opinião... E é... GamerMid saindo da área! Fui!